É muito elegante, é muito agradável, é uma honra estar aqui em Porto Iguaçu participando desse evento. Como se enterou desta férias? Como foi a convitação? Sim, a convitação foi pela FETUR, né? Grande chefe Ivan conhecendo o nosso trabalho e recebemos o convite e viemos pra cá. Vimos a seu filho fazer uma demonstração espetacular. Você é um maestro com todas as letras. O que é que faz? Como faz? E o que oferece no Brasil? Não sei em que parte do Brasil. Sim, nós somos de Foz do Iguaçu, né? Trabalhamos em todas as partes do Brasil. O meu filho pequeno já pegou o gosto do pai, já trabalha hoje com manobras e hoje faz pizza também já. Que característica tem a sua pizza, se tem que descrever-la? Sim, eu costumo trabalhar com pizza clássica italiana, né? Com longa fermentação, uma massa mais leve, mais digestiva e tem muito mais sabor. Como foi tomada aqui por o argentino, seu produto, sua pizza? Foi surpreendente porque é diferente, né? É uma técnica avançada e que ainda tem pouco conhecimento na Argentina. Então agrada muito. Todos os argentinos estão muito felizes com as pizzas. Essa possibilidade de intercambiar e de vir aqui e que conheçam o que fazem vocês, o que lhes parece? Sim, é espetacular. Mostra que muda, quebra tudo aquela união de brasileiro, paraguaio e argentino, né? Somos três países e somos só um. Sim, é espetacular.